Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 18, versículo 2, o ponto 1, que diz Caiu, caiu a grande Babilônia. O versículo diz, aquele anjo que se manifestou, que iluminou a terra, ele clamou fortemente com grande voz, dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Então, esse texto aqui já diz que ela se torna como um local abandonado, ou seja, ela vai deixar de existir. O comentário diz, a instituição que desde a torre de Babel engana a humanidade e tentou convencê-la de que o cristianismo era a pior coisa que aconteceu na história da humanidade, será destruída ainda na grande tribulação. Durante o milênio, Satanás e seus demônios estarão presos e a Babilônia apocalíptica estará morta. Ou seja, durante o milênio, não haverá esse ensino do determinismo dos deuses, da predestinação, esse ensino vai morrer. As igrejas reformadas dizem que vão ficar aqui na grande tribulação. Mas quando chegar no início do milênio, a verdadeira igreja vem com Jesus e implanta o reino de Deus e essa heresia deles foi suplantada. Durante a grande tribulação, eles vão acabar por adorar o anticristo. Ou então, serão mortos ali, se eles se converterem, perceberem que erraram, e vendo que a verdadeira igreja foi arrebatada, aí pode ser até que eles se convertam a Jesus e morram, mas o mais provável, se estão sendo enganados pela serpente hoje, serão enganados também durante a grande tribulação. O comentário prossegue. A revelação do texto remete a uma revelação do profeta Isaías, que próximo do ano 720 a.C., anunciou a queda da Babilônia, em Isaías capítulo 21, em um momento que a cidade da Babilônia não dominava o mundo. Logo, não parece estar falando do Império Babilônia. Lembre-se, Isaías profetizou próximo do ano 700, 722 a.C., nesse período. Nesse período, a Babilônia tinha sido dominada por Nínive, pela Síria. Ela estava dominada. Isaías anunciou a queda da Babilônia. Agora eu vou fazer um paralelo entre Isaías 21 e Apocalipse, para vocês verem como é significativa essa profecia e o que Isaías também fala sobre essa Babilônia. O comentário prossegue. A interpretação natural da profecia de Isaías nos remete para a queda da religião da Babilônia, que é a mesma queda tratada nesse texto de Apocalipse 18, versículo 2. A profecia de Isaías inicia com a enigmática expressão Peso do deserto do mar. Essa expressão aqui, irmãos, é a expressão que até hoje, assim, eu busquei a simbologia, tudo o que existe nessas palavras, mas eu considero uma mensagem, assim, bem enigmática, né? Peso do deserto do mar. Quem pensa num deserto no mar? Vamos lembrar que águas existe uma simbologia lá no Apocalipse. E vamos lembrar também que lá no Apocalipse, João vê uma besta e vê a Babilônia sentada sobre ela. E onde estava essa Babilônia sentada sobre essa besta? Eles estavam localizados em um deserto. Então, relendo. A profecia de Isaías inicia com a enigmática expressão Peso do deserto do mar. O termo peso é tradução do hebraico maçá e pode ser também traduzido por oráculo ou sentença. Então, aqui poderíamos ter uma sentença do deserto do mar. Eu coloquei aí para vocês Isaías, capítulo 21, versículo 1, para nós lermos na íntegra. Ele diz, Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. Esse é um texto que, se você lê ele fora da escatologia, fica até difícil você ter um entendimento desse texto. Bom, o comentário diz, O profeta vê algo comparável a um tufão, ou seja, a um grande vento. Esse vento tudo assola. Lembre-se que nós vimos que tanto Daniel quanto o Apocalipse descreve o anticristo dominando, pelo jeito, se desfazendo dos inimigos. Quem acreditar nele, fica. Quem não acreditar, vai ser morto. Está escrito, Faz com que seja morto todos os que não adorarem, não receberem a sua imagem, nenhum sinal na testa, nem na mão. O comentário prossegue. Esse vento tudo assola e virá do deserto e da terra, Shalaf. Um termo hebraico que pode ser traduzido por horrível, como a nossa tradução traduziu, ou ainda, segundo o dicionário Strong, pode ser traduzido por morte. Logo, o texto pode ser traduzido por terra horrível, ou terra da morte. O profeta vê uma tribulação simbolizada no tufão, vindo da terra da morte. Certamente, esta é uma referência à religião fundada por Nimrod e Semiramis, que na terra horrível, ou na terra da morte, Babel. Ou seja, foi fundada nessa terra, na terra de Babel. A religião fundada em Babel é chamada de Babilônia Apocalíptica. É significativo encontrar Isaías falando da Babilônia Apocalíptica, ligando a sua religião a um deserto, pois o Apocalipse usa o símbolo de um deserto para identificar o domínio da religião da Babilônia. Aí será o próximo texto, mas eu já coloquei aí já para nós lermos. Apocalipse 17, versículo 3 diz, E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. O comentário prossegue, O deserto parece representar os povos dominados pelo poder político e pelo poder religioso. Nós veremos, principalmente nesse capítulo 18, o Apocalipse vai falar da religião da Babilônia, dominando até as questões de beleza, de perfume, dos metais, ouro, prata, e diz que ela domina até sobre almas de homens e sobre animais. Ou seja, a Babilônia apocalíptica acabou desenvolvendo um poder que é político, porque ela está junto com os reis, junto com os políticos, e os papas sempre disseram que os reis têm que ser submissos a eles, e eles usavam isso sempre dizendo, olha, sou eu que determino se a tua alma vai continuar no purgatório e se dali vai para o céu ou para o inferno. Então, teve casos de reis, como o rei da Boêmia, que ali próximo do ano 1400 da Era Cristã, ele deu um indulto para um padre católico que estava criticando a Igreja Católica, John Hughes, o nome dele. E diz a história que na hora do julgamento, o representante do Papa falou, olha, se você realmente proteger John Hughes, eu não sei se o Papa vai tirar a tua alma do purgatório. Foi isso que ele mandou de ser o rei, falou, por passar a eternidade no purgatório, ou dali para o inferno. Então, era uma manipulação. Eles acabavam tendo um poder político também. Eles tinham um poder religioso, através do poder religioso eles dominavam o poder político. e dominavam o poder social também, financeiro do mundo. O comentário prossegue. O deserto parece representar os povos dominados pelo poder político e pelo poder religioso. Uma besta enriquecida de cor escarlate e uma mulher rica pela forma como corrompeu a terra. Essa parece ser a descrição até a metade da grande tribulação. Na segunda metade da grande tribulação, a besta ataca a mulher e a destrói. Combinando esse deserto do apocalipse com a expressão deserto do mar do profeta Isaías, capítulo 21, versículo 1, verificamos uma combinação com o estado da humanidade da grande tribulação. Afinal, a ciência comprova que o deserto do mar é pior que o deserto da terra. O deserto do mar tem menos vida. O que a ciência comprova hoje é que os oceanos, na verdade, são um grande deserto. Existem poucas áreas de arrecifes para os peixes, por exemplo, se protegerem. Quando, por exemplo, é afundado um navio, aquilo ali se torna um santuário de vida marinha, porque o restante de sua areia é difícil deles sobreviverem. A grande parte do oceano, a grande maioria, é tudo deserto. Então, estaria tratando realmente de um deserto terrível, algo realmente sem vida. O comentário prossegue. As igrejas que rejeitavam o batismo infantil foram perseguidas diretamente pelo maior poder constituído na história da humanidade, o poder da religião que domina os povos. A história da igreja mostra que a igreja católica, ela criou até campo de extermínio, ainda nos dias de Constantino do seu filho. Os papas, o papa Damas I, no ano 380, ele assinou um édito proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguisse o rito católico. Desde aquele dia, as igrejas evangélicas, que não aceitavam o batismo de recém-nascido, eles tiveram que fugir para as montanhas. Isso foi no ano 380. No ano 410, Agostinho de Ipona aprovou a teoria da guerra santa, a guerra justa, dizendo que a igreja católica pode matar para implantar o reino de Deus. É que os historiadores falam, Levi, essa outra igreja que você fala que não aceitava o batismo de recém-nascidos, é difícil nós encontrarmos ela na história. Mas é claro, havia uma lei da igreja católica que essa lei não saiu de vigor nunca, que era para exterminar, para matar essas igrejas. A igreja católica, os historiadores católicos, por exemplo, Daniel Roupes, autor de uma grande enciclopédia católica, membro da Academia Francesa de Letras, ele diz, com louvor à igreja católica, que ela teria conseguido exterminar esses grupos anabatistas, esses grupos que não aceitam o batismo de recém-nascido, no sétimo século da era cristã, ou seja, cerca de 400 anos depois que Damas I publicou o édito de Tessalônica, proibindo o funcionamento de igrejas. Mas é mentira, não conseguiu exterminar, nós estamos vivos, nós estamos aqui. É provado pela história que, antes da reforma, antes de Lutero, haviam igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascidos, chamados anabatistas, e ali, no ano 1215, a igreja católica criou a Inquisição para perseguir e matar, e diz a história que perseguiu e matou grupos que eles chamavam principalmente de Pobres de Leão, Valdenses, que viviam escondidos na região da França, numa região afastada, porque essa região não estava no domínio do Papa. Essa região não estava no domínio do Sacro Império Romano. até cerca de 1150 da Era Cristã. Foi mais ou menos no ano 1150 que aquela região foi entregue para o Sacro Império Romano Germânico. E o Sacro Império Romano Germânico era submisso ao Papa. Entregaram ao Papa. Quando as autoridades papais chegaram na cidade, começaram a perseguir esses cristãos, começaram a perseguir e a torturar e a matar esses cristãos. Então, não tem chance de chamar essa igreja de igreja cristã. A igreja católica não é igreja cristã. Ela matava a igreja cristã. O comentário prossegue. O profeta Isaías descreve a visão como sendo caché, que pode ser traduzida por visão dura ou visão cruel. Observe, Isaías está tendo a mesma revelação do que está acontecendo em Apocalipse 17 e 18, a queda da Babilônia. E ele diz que essa é uma visão cruel, porque a visão da Babilônia, o que ela fez na história, eu sempre digo, se você juntar Hitler, Mussolini, se você juntar Mao Tse Tung, todos esses homens, fica longe do que a igreja católica fez. Se for contar as guerras com os bárbaros, com o Sacro Império Romano, com o de Carlos Magno, as cruzadas, que eles matavam muçulmanos, judeus, matavam muitos cristãos que viviam em Jerusalém escondidos, porque os cristãos anabatistas, eles podiam viver no mundo muçulmano. Eles só tinham que pagar uma taxa especial, como os judeus também. Mas eles não eram perseguidos pelos muçulmanos. Então, eles viviam lá em Jerusalém. E tem historiadores judeus, eu cito historiadores judeus no meu livro de história da igreja, que ele conta, ele cita nomes de grupos cristãos que viviam em Jerusalém, e os católicos, os cruzados católicos, chegaram lá matando os muçulmanos, os judeus e os cristãos. E mataram até católicos, porque eles invadiram Constantinopla, acho que na segunda cruzada, e quando eles invadiram Constantinopla, eles fizeram a guerra lá dentro, mataram muitos católicos. Então, os católicos matavam até católicos, gente. Bom, então Isaías chama essa visão de visão cruel. E o comentário prossegue. O vento da visão cruel traz contra a terra um vento que manifesta duas maldades. Então, veja agora essa descrição da maldade. Isaías começa a sentir dores semelhantes a dores de parto. Isso no versículo 3. Sentindo-se atribulado, diz que viviam um período de noite. Olha, eu destaquei aí noite, porque vocês sabem que noite é um símbolo da grande tribulação. Um período de noite, um período de dificuldade, e ansiava pelo fim da noite. Ou seja, desejavam o crepúsculo, o nascer do dia. Mas a sua esperança foi transformada em tremores. Então, quando você lê esse texto de Isaías, você vê a descrição dele, realmente, de alguém tendo uma visão cruel. Quando chega no versículo 4, eu destaquei esse versículo aí no material para vocês, ele diz, O meu coração está amelante, e um horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. O profeta vê os inimigos preparados para a invasão e ordena que os principais de Israel preparem os escudos. A preparação será feita com o são. Olha que expressão interessante. Ele diz que os que estiverem em Israel, defendendo Israel, eles devem ungir os escudos. Veja o versículo 5. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Príncipes quer dizer os principais, né? Ok, pode ser filho de rei, mas pode ser os principais, os generais, os líderes. O versículo, aí, o comentário prossegue. Um atalaia é estabelecido nos muros de Jerusalém, e este descreve o movimento do inimigo. Ao ouvir a descrição, Adonai lhe responde, caída é Babilônia. Caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram. Então, quando chega no versículo 9, esse atalaia que anuncia o que está acontecendo, da preparação deles, e o tipo de grito que eles estão fazendo lá, então, Adonai explica para o atalaia o que está de fato acontecendo. Ele diz que, na verdade, a Babilônia caiu. A Babilônia caiu. Ou seja, a revelação é a mesma. Ok? O comentário prossegue. Ao ler este capítulo de Isaías, devemos perguntar. Ele fala da queda do Império Babilônio, que ocorrerá cerca de 50 anos após a profecia de Isaías, e antes de Jerusalém ser reconstruída, ou a profecia nos remete para um futuro que antecede o cerco final de Jerusalém pelo anticristo? É uma pergunta importante, porque muitas profecias do Antigo Testamento, o profeta falava, mas às vezes tinham questões que iriam se cumprir no futuro. O comentário prossegue. Aí eu digo, né? O capítulo seguinte nos ajuda a entender. O profeta fala do cerco de Jerusalém. Primeiro, o profeta vê os muros sendo derribados, e os israelitas que estão na cidade começam a aclamar de forma tão intensa que alcança as montanhas. Veja se isso pode se aplicar à destruição de Jerusalém, ou se devemos aplicar à Jerusalém sendo exaltada no final da grande tribulação com o livramento que o grande rei dará. Aí eu coloquei Isaías 22, versículo 5, o capítulo seguinte. Porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão. Um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Ou seja, está se ouvindo um clamor entre o povo. O comentário prossegue. A razão do clamor é o cerco, pois o profeta vê a cidade cercada de carro e cavaleiros em ordem, ou em formação para invadir a cidade, e surgem brechas nos muros da cidade de Davi. Ainda no capítulo 22, versículo 7, 9, o profeta diz, E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e a juntareis às águas do viveiro inferior. Por fim, o profeta Isaías anuncia que Yavé convidará Israel ao arrependimento, chorando, pranteando, rapando a cabeça e se vestindo de saco de silício. Olha, o versículo 12, Vestir-se de saco de silício é símbolo de humilhação e tristeza, e representa um momento de arrependimento e conversão de Jael que, como todos sabemos, ainda não se cumpriu, ou seja, a visão de Isaías é futura, porque lá no cerco de Jerusalém pela Babilônia, no ano 600, ano 586, naquele momento não se cumpriu essa visão. Israel não se arrependeu, não se singiu com saco de silício. O comentário prossegue. Mas o ensino é claro. Antes da conversão de Israel, Deus fará juízo sobre a Babilônia apocalíptica. Essa religião que engana a humanidade desde os dias de Nimrod e Semiramis, cairá antes do renascimento de Israel. Logo, cairá próximo ao fim da grande tribulação. Por quê? Isaías viu a queda e o próprio Yavé anunciou para aquele Atalaia que estava no muro. Esse ruído que você está vendo é a queda da Babilônia. Caiu Babilônia, suas imagens de escultura foram destruídas. E depois que a Babilônia é destruída, Isaías vê o cerco de Jerusalém. Então, não combina com o passado. Isso não combina com o passado. Seria uma forçação de barba? Fica fora de sentido. A ordem que Isaías dá é a Babilônia cai e isso o próprio Adonai identifica pelo tipo de alvoroço que está acontecendo entre os inimigos de Israel. Depois que a Babilônia cai, olha aí, Jerusalém está sendo cercada. Enquanto está sendo cercada perto de destruir, ocorre um arrependimento geral. O comentário prossegue. Após esse convite ao choro e ao arrependimento e humilhação de Israel, segue-se um momento de grande alegria. Como ocorrerá após o cerco de Jerusalém pelo exército do anticristo? Os intérpretes querem colocar isso para o passado. No passado não aconteceu essa alegria. Jerusalém foi cercada e destruída por Nabucodonosor. Agora veja, capítulo 22, versículo 13. Mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A expressão comamos e bebamos descreve Israel em um período em que não há preocupação com ataque estrangeiro ou repreensão de Yavé. Israel se converte a Jesus e assim eles estarão vivendo um período em que só se preocuparão com a morte. Exatamente como está profetizado sobre o milênio. Porque durante o milênio Israel continua em corpos corruptíveis, corpos mortais. Só a igreja estará em corpos imortais. Nós vamos estudar sobre isso quando nós chegarmos no milênio. O comentário prossegue. O profeta finaliza com a expressão que significa o fim de uma revelação. Diz o Adonai Yavé dos Exércitos. Em Isaías 22, 14, que diz, mas Yavé dos Exércitos ou Senhor dos Exércitos, como está na nossa tradução, se declarou aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade não será espiada até que morrais. Ou seja, até que Isaías morra. Diz Adonai Jeová Yavé dos Exércitos. O tempo que ocorrerá a revelação após a morte de Isaías. Foi isso que Deus disse. Olha, isso vai acontecer depois da tua morte. Essa revelação já se cumpriu? É uma pergunta. Israel já vive esses dias maravilhosos sem inimigo e em estado de obediência a Deus? Certamente que não. Logo, devemos interpretar essa profecia de Isaías como sendo o futuro. Isaías viu a queda futura da religião da Babilônia e essa queda ocorre antes do cerco de Jerusalém e antes também de Jesus se manifestar, livrar Jerusalém e estabelecer o reino justo sobre a terra. Lembre-se quando eu concluí o capítulo 16 eu falei pra vocês o capítulo 16 é o fim da Grande Tribulação. É a batalha do Armagedon. O capítulo 17 e o capítulo 18 retornam em algum ponto da Grande Tribulação provavelmente na metade para falar da queda da Babilônia. Então a queda da Babilônia ela ocorre antes da batalha do Armagedon porque ela está descrita no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. o capítulo 19 é a batalha do Armagedon agora numa visão mais espiritual Jesus Cristo vindo em glória com a sua igreja e vencendo o anticristo e o falso profeta. Então a ordem de Isaías ela é perfeita com a ordem do Apocalipse. Então esse texto de Isaías está realmente falando dessa manifestação da terra da morte da terra horrível que é certamente uma descrição de Babel o local onde nasceu essa religião da Babilônia que lembre-se a grande característica dela segundo a história é que Nimrod no seu discurso ele culpa a Deus pelas coisas ruins que aconteceram com a geração antediluviana e diz que Deus quer matar essa civilização também pós-diluviana ou seja é uma doutrina que ela difama Deus e de uma certa forma defende Satanás porque nós sabemos que a corrupção da geração antediluviana foi obra da serpente foi obra de Satanás sabemos até pela arqueologia hoje sabemos que o mundo antigo estava enganado pela serpente mas a religião da Babilônia diz que a culpa é de Deus a doutrina de Agostinho de Ipona da igreja católica no ano 410 diz que tudo que acontece de ruim vem de Deus Agostinho de Ipona pregava e todas as igrejas reformadas pregavam pode pegar lá nas confissões de fé deles você vai encontrar um ponto dizendo que uns anjos foram predestinados a permanecer fiel e outros anjos Deus predestinou a pecar segundo esse texto por que o querubim ungido pecou e se tornou Satanás o dragão foi predestinado por Deus ou seja estão dizendo que o dragão é uma vítima de Deus isso é uma doutrina absurda mas isso está sendo pregado inacreditável as ascendências de Deus estão caindo nesse engano velho nesse engano velho então quem tem ouvido ouça temos que nos livrar porque claro essa é uma questão que está ligada a salvação Agostinho de Pona alterou a doutrina da salvação do livre-arbítrio para o determinismo de Deus antes era determinismo dos deuses ele chamou então de determinismo de Deus ou predestinação e os reformadores Calvino Lutero Zwingli todos eles seguiram essa mesma heresia seguiram também a doutrina da guerra justa o índio morreu até em guerra ou seja não eram cristãos não eram cristãos e estão aí encarnando as pessoas orçam e o índio